Futebol trade do Lucas Tilt Olha só, se tem uma coisa que eu tava desacreditado já que eu não queria mais nem saber que eu achei que eu nunca ia mais e queria fazer na minha vida era mexer com apostas esportivas, trade esportivo principalmente jogos de futebol mas porque eu já tinha quebrado a banca muitas vezes eu já tinha desacreditado desse mercado eu não queria saber de mais nada eu colocava a banca, eu colocava 50 reais, 100 reais daqui a pouco 2, 3 dias ou no máximo uma semana ou na semana seguinte já perdia tudo e dava até aquela empolgação de início de repente você entrava ali com 20 dólares daqui a pouco sua banca tava com 200 dólares ou 300 mas aí você perdia tudo então isso era o que sempre acontecia comigo mas porém eu não tinha respaldo não é respaldo a palavra exata mas eu não tinha um acompanhamento alguém que me mostrasse sinais pra estar ali entrando todos os dias ou quase todos os dias como é o método do futebol trade do Lucas Tilt então o futebol trade do Lucas Tilt é um método que o Lucas ele já usa já há bastante tempo ele é bastante experiente ele já deu até entrevista pra Globo no jornal local lá da cidade onde ele mora e o cara mostrou que ele manja mesmo que ele é fera então cara é uma coisa de louco e o que é melhor você vai ter oportunidade se você ainda não fez ainda de entrar no grupo gratuito do Lucas Tilt e experimentar como que funciona nesse grupo gratuito do Lucas Tilt do futebol trade ele coloca sinais lá diariamente se não todo dia pelo menos um ou dois sinais vai depender do dia dos jogos é claro e você tem a oportunidade de pegar esses sinais dele e fazer entrada no mercado fazer suas apostas porque o Lucas e a equipe dele eles fazem toda uma análise dos jogos principalmente são jogos de futebol e eles tem uma assertividade muito grande tem uma métrica que eu estava olhando agora há pouco isso está no grupo gratuito não é nem no grupo pago está no grupo gratuito eles tiveram apenas 4 heads cara isso é uma coisa de louco 4 heads e o resto se não me engano foi 17 greens alguma coisa assim e um reembolso ou seja imagine você pegar uma métrica e a cada 10 apostas a cada 10 entradas que você faz no mercado digamos que você só tenha 2 heads imagine ao final do mês o lucro que você consegue ter com isso então realmente é uma coisa de louco o Lucas manja pra caramba imagine você estar em qualquer lugar mesmo pelo celular com a conexão de internet você está ali de boa com seus amigos tomando uma breja ou se você está na praia ou está viajando não importa se você está ali no seu trabalho no horário de almoço você quer fazer uma entrada uma aposta ou a noite quando você chega em casa enfim todos os dias você poder ali ter um lucro ter sempre um lucro em cima da sua banca então isso realmente é uma coisa muito gratificante é uma renda extra principalmente nesse período de quarentena e muita gente perdeu emprego outras pessoas tiveram sua renda prejudicada e outras pessoas que usam isso até com uma renda principal mesmo enfim eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição do vídeo do grupo gratuito para você estar entrando lá eu vou mostrar agora aqui na tela do meu computador para você ver como que funciona o conteúdo que o Lucas coloca lá mais ou menos para você ver como é que é então observa aí bom então olha só estou aqui dentro do grupo do Telegram do Lucas Tilt do Futebol Trade então está aqui o rendimento do mês ele está mostrando já o rendimento do mês de janeiro no dia 1 no dia 3 foram dois dias de rede são operações que teve sucesso que teve lucro no dia 2 não teve operações provavelmente porque não teve jogo ou porque como é um grupo gratuito os sinais aqui são limitados mesmo é um por dia no máximo dois enfim mas lá no grupo pago é um grupo que é completo mesmo que é a sala de sinais que tem todas as possibilidades então lá tem vários sinais diariamente então já começou bem o mês aqui aqui tem algumas entradas que ele enviou como você pode ver ele manda a foto da casa de apostas do jogo que você vai fazer a aposta ele manda um link também você só precisa clicar nesse link e abrir o que vai direto para a casa de aposta tá que nem por exemplo deixa eu ver aqui subindo aqui ó tem as ó aqui ele compartilhou um green lá BES365 aqui é um link de um jogo né que ele enviou basta clicar no link já cai direto lá dentro da da opção de aposta e é muito simples ele compartilhou aqui é uma tem uma métrica aqui uma estatística muito interessante que eu acabei de falar agora há pouco no vídeo que é essa daqui ó deixa eu ver se eu encontro aqui aqui ó encontrei rendimento do mês de dezembro tá então do dia 1 até o dia 26 então olha a quantidade de dias que teve apenas de lucro e apenas 4 dias né que teve de perca então realmente uma coisa de louco né foram 17 operações né ou apostas 12 dias foram de acertos um foi de reembolso né porque geralmente aquela aposta que você por exemplo um exemplo aqui digamos que você aposta no Real Madrid que ele vai ganhar fora de casa caso ele ganhe você vai ganhar sua aposta se empatar o jogo você recebe o dinheiro de volta não ganha nada mas também não perde você apenas recebe o dinheiro de volta tá então é mais ou menos nesse sentido aqui e teve 4 dias de Reds também então a assertividade do grupo é muito grande né mesmo o grupo gratuito o link tá aqui abaixo na descrição do vídeo você pode entrar aí fazer parte tá é muito simples e aí você vai acompanhando você pode fazer já as apostas e começar a ganhar dinheiro se você quiser espero que tenha gostado desse vídeo deixa o comentário aí abaixo e até o próximo vídeo um abraço e aí